Uma ótima tarde a você, começamos agora o Agricultura BR, é o canal do Boi, levando pra você pelas parabólicas, pelo portal sba1.com, você acompanha também pelo Facebook, pelo Youtube e também TVs por assinatura como a NET e a Claro, além também do Estado de Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. E o que eu tenho pra falar pra você, são informações importantes a respeito do que vem acontecendo no setor. Olha, temos ali, neste momento, embarques que são recordes no Brasil, é recorde pra soja, é recorde para milho, os embarques estão realmente muito expressivos. Os maiores portos de exportação do Brasil pra soja e milho ampliaram ações para conter o avanço do coronavírus, mas garantem que isso não vai afetar o carregamento de grãos neste período de safra. O funcionamento do Porto de Santos, o maior nessas operações, chegou a ser uma preocupação depois que o sindicato de estivadores da região ameaçou parar atividades. Porém, na quarta-feira, o Santos Port Outward informou que está trabalhando em conjunto com a comunidade portuária para garantir o pleno funcionamento do porto, que adotou medidas para garantir a segurança dos trabalhadores. Já no Paranaguá, as operações seguem normais, apesar do reforço nas medidas contra o coronavírus, como informou o Porto do Paraná. Já no Porto do Rio Grande, as restrições em função da disseminação do novo coronavírus incluem, até o momento, protocolos referentes a funcionários sem interrupções das operações. Olha, talvez ali, nos portos brasileiros e a chegada, tanto a fila de navios, quanto também a de caminhões, carretas e os trens que chegam ali na região portuária, de Rio Grande, Paranaguá e Santos, vem com extrema tranquilidade. Segurança para quem trabalha e, principalmente, a garantia que os embarques e os negócios estão sendo feitos. Daqui a pouco, eu vou continuar esse assunto Porto, porque, como eu disse ontem, os negócios nunca foram tão bons para soja, milho, café e gado magro. Então, daqui a pouco, você fica conosco aí, que já vou trazer esse assunto, esse tema por aqui. Mas, antes, eu quero é falar do dólar. E quem conversou com o economista Jason Vieira foi a Sarah Kirchhoff, que falaram a respeito da desvalorização do real frente ao dólar e os impactos que isso traz. Muita gente, é claro que tem impactos negativos em relação a diversos fatores, mas é inegável que tem se aberto uma grande janela de oportunidades para o agronegócio brasileiro e é o que você acompanha agora com Sarah Kirchhoff. É isso mesmo, eu converso com o Jason Vieira. Jason, eu começo te perguntando do dólar. Na semana passada, a gente chegou a ter um certo alívio aí no câmbio. Quinta e sexta-feira, a moeda norte-americana registrou um recuo frente ao real, mas agora abre uma semana mais uma vez com valorização frente à nossa moeda e também frente a outras moedas aí ao redor do globo. Isso deve seguir assim ainda pelos próximos dias, próximas semanas. Quais são as perspectivas em relação ao mercado de câmbio nesse momento? Não se tem nenhuma certeza nesse curto prazo dos movimentos de mercado. Nós estamos agora muito dependentes, hoje principalmente do que tem acontecido nos Estados Unidos e hoje a dependência grande disso vai em volta da aprovação no Senado do plano de ajuda que o Donald Trump enviou, está com uma dificuldade muito grande, isso tem influenciado bastante o câmbio. Ao mesmo tempo, nós temos aqui uma influência muito grande do câmbio nas moedas de países emergentes. Nós tivemos durante a noite o peso mexicano apanhando bastante do dólar, outras moedas, enquanto as moedas centrais, como a corona ureguesa, o euro, o ien e a libra estão ganhando do dólar, ou seja, é um dia que não está muito bom para os mercados emergentes. Em relação à tendência, é difícil indicar qualquer tendência nesse momento, mas ao mesmo tempo as atuações do Banco Central não tiveram muito sucesso. Daí dá para se imaginar que pelo menos os patamares atuais de câmbio não devem ser muito diferentes do que a gente tem observado nos últimos dias. Pois é, eu ia te perguntar justamente sobre isso. A gente vê os governos e bancos centrais, tanto do Brasil como do mundo, tomando aí uma série de medidas para tentar reduzir, conter um pouco dos impactos do coronavírus. Você vê, o mercado vê que essas ações não estão sendo suficientes e o que seria suficiente nesse momento? É, acho que uma das ações mais importantes que a gente teve de curto prazo foi a ação do Federal Reserve, de maneira da liquidez aos mercados e outras moedas, para evitar também uma supervalorização do dólar, que num momento de perspectivas de uma ainda não certa recuperação econômica dos Estados Unidos, isso possa fazer uma grande diferença principalmente em termos comerciais. Mas as ações dos bancos centrais e das autoridades econômicas no mundo afora, elas estão sendo um pouco fragmentadas, porque não tem como ser, obviamente, existentes diferenças econômicas, culturais de cada país que deixam as suas características, mas a questão é a característica efetiva dessa crise. Ela é uma crise sanitária com consequências econômicas, diferente da crise de 2008, que era uma crise de liquidez. Ou seja, por mais que as ações sejam no sentido de se dar liquidez ao sistema e manter o sistema de crédito, o sistema econômico líquido, fica difícil você achar o tomador desse crédito, o tomador dessa liquidez. Daí os temores de que se um shutdown muito prolongado possa gerar efeitos econômicos muito duradouros e que aí a sua recuperação pode levar mais tempo ainda. Ou seja, temos um cenário de grandes incertezas, principalmente agora relacionadas à questão das consequências econômicas do coronavírus. Certo, e falando das consequências econômicas, o relatório Focus do Banco Central trouxe uma expectativa para o PIB em 2020 que foi, inclusive, bem mais otimista do que a própria expectativa que o governo anunciou na semana passada. O relatório Focus está falando que o PIB ainda deve crescer 1,4%, quase 1,5% esse ano. Essa expectativa está dentro da realidade? Como é que ela pode estar tão diferente daquilo que foi anunciado pelo governo na semana passada? Ela está diferente porque ninguém projetou ainda. Ninguém sabe como projetar, ou seja, não altera no Focus. Não significa que algumas pessoas já não tenham alterado, obviamente, até porque o número natural anterior era 1,4%. Mas como existe um problema, praticamente uma quebra das séries estatísticas, um problema de se mensurar exatamente para você os impactos dessa crise, porque não se sabe quando ela vai terminar ainda, não se sabe o quanto tempo ela vai durar, não se sabe o que ela deixou para trás. Ou seja, é natural que o relatório Focus tenha uma defasagem muito grande, até com que todos os economistas consigam, pelo menos, gerar um cenário conciso. Nesse momento, não há concisão, inclusive nas projeções pessimistas, que vão de menos 0,5% até menos 5% do PIB para esse ano. Daí esse contexto de se entender que o relatório Focus existe uma defasagem ali, porque diversos economistas, diversos analistas sequer alteraram suas projeções, porque simplesmente não há um arquebolso estatístico para que isso possa ser feito no curto prazo. Jason, e em relação ao Ibovespa, o índice, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo? A gente viu no mês de janeiro ele bater recordes nominais, aí na casa de 119 mil pontos, pela primeira vez na história, e agora o índice está em torno de 61, 62 mil pontos, recuperando aqueles patamares lá de 2017. Claro que a crise do coronavírus impacta em todas as bolsas, aqui no Brasil não é diferente, mas a gente deve, depois que tudo isso passar, a gente deve recuperar aquele patamar dos 119 mil pontos, ou ele estava acima do que seria aceitável, acima do normal para aquele momento? Dado o cenário que nós temos atual, precisaria de um contexto de muito, muita melhora, muito positivo para que a gente voltasse 119 mil pontos. É praticamente impossível esse ano observarmos esses números novamente. dado que também não se sabe até que ponto a Bolsa vai cair, no fundo do posto talvez não tenha chegado, ou talvez tenha, ninguém sabe nesse momento, e para cima pior ainda, dado que se sabe muito bem que o tempo que se levou a se chegar a 119 mil pontos, o desenho para se chegar a 119 mil pontos foi muito diferente do contexto que nós temos agora. ou seja, as dificuldades são maiores, o potencial é de que isso daí, caso haja recuperação mais rápida do coronavírus, tenha também uma recuperação, mas a faixa dos 100 mil pontos dificilmente ela vai ser alcançada. Jason, e qual que é a melhor notícia que o mercado espera nesse momento para reagir positivamente? Porque a gente tem as informações de que o número de novos casos na China, por exemplo, de coronavírus, vem diminuindo, o número de mortes na Itália, embora ainda seja muito alto, mas ele está menor do que nos dias anteriores, o que seria uma boa notícia de fato para o mercado reagir positivamente e com força? Eu acho que a notícia de mais impacto que nós podemos reagir no curto prazo é a notícia relacionada a um profilático, alguma coisa que pelo menos, que não cure a doença, mas que pelo menos consiga tratar os doentes e mantê-los imunes após, obviamente, a passagem da doença. Esse é o ponto mais importante, porque em relação à redução dos números na Itália e o que já aconteceu na China, isso é um efeito defasado. É muito importante, é muito ótimo que isso tudo esteja sendo noticiado, que tudo aconteça, mas isso aconteceu na China, agora está acontecendo na Europa, com o epicentro na Itália e provavelmente vai acontecer nos Estados Unidos para depois acontecer no Brasil, tudo isso tem um efeito defasado. Ou seja, nós vamos estar com o sofrimento passando por momentos diferentes. O importante realmente é de que o Brasil, de certa maneira, está tomando medidas, aproveitando essa defasagem de tempo, que pode ter uma reação importante nesse sentido, a gente não pode esquecer desse fator muito relevante. Ou seja, antes de chegarmos ao ponto da Itália, já estamos nos prevenindo, os semelhantes, óbvio, existem características culturais do Brasil que impedem isso, mas estamos nos prevenindo para chegarmos a ser a Itália. Mesma coisa nos Estados Unidos, o shutdown, tudo o que está acontecendo lá. Talvez consigamos fazer um achatamento de curva, mas isso ainda não é o suficiente para se considerar uma boa notícia de mercado. A boa notícia de mercado vai ser efetivamente um remédio, uma droga, alguma coisa parecida que consiga, pelo menos no curto prazo, amenizar os efeitos e aumentar a sobrevida dos doentes. Este talvez seja o grande ponto, porque pacotes econômicos todos praticamente já foram divulgados, planos de bancos centrais e autoridades monetárias de governo, planos fiscais foram todos divulgados. A vacina, por mais que ela esteja sendo desenhada, provavelmente só para o ano que vem, ou seja, a melhor notícia que o mercado poderia ouvir é que esse coquetel de drogas, ou a droga, ou o que quer que seja, está sendo efetivo. Jason, só mais uma pergunta antes de encerrar, como você sabe, o nosso público é o produtor rural e que, claro, que em muitas circunstâncias ele acaba se aproveitando desse câmbio mais alto que é o que a gente está vendo agora. Só que ele também subiu num ponto muito elevado e os insumos são comprados em dólar. Então, esse é o momento de fazer o que para o homem do campo que está assistindo a gente agora? Eu diria que aproveitar que a China está retomando um processo bastante extensivo de compras e aproveitar esse câmbio, porque, como eu sempre digo, ele já passou do câmbio de equilíbrio já faz tempo. Os custos do produtor agrícola cresceram muito nesse período e não está sendo fácil lidar com essa matriz. Ou seja, por melhor que esteja a questão do preço, o quântum, ou seja, dado o decréscimo da atividade econômica global, reduziu também a venda e as exportações. Daí tentar aproveitar essa parceria com a China nesse curto prazo, que está num ciclo de retomada e ir seguindo essa retomada conforme os outros países e, obviamente, não deixar de perder essa chance de curto prazo, pelo menos, para a receita do câmbio. Perfeito, Jason. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? E até mais. Obrigado, até a próxima. Com isso, a gente encerra por aqui e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês. Sara Kischoff com Jason Vieira. Essa entrevista foi feita ontem, entrou no Agricultura BR3 e a gente traz agora porque é um assunto extremamente importante para você entender como é que o mercado financeiro vai se comportando. Vou mostrar agora como é que vem o dólar, que o dólar vem com contenção neste momento. As medidas lá nos Estados Unidos, principalmente, surtiram efeito no cenário internacional e faz com que o mercado fique menos nervoso. Olha como é que vem. R$ 5,05 mais R$ 5,05, a queda é de 1,62%. Na prática, o que isso está representando neste momento? Com um cenário no qual está entrando muito mais recurso financeiro aportado principalmente pelo governo norte-americano e esse recurso acaba rebatendo em diversos países, mais nove, pelo menos, inclusive o Brasil. E é uma situação muito nova, mais de um trilhão de dólares sendo colocado no mercado norte-americano e nos países parceiros como o Brasil, Coreia do Sul, entre outros. Isso faz com que os investidores voltem a ter algum tipo de apetidão a risco. Por isso que bolsas hoje vão se recuperando em várias partes do mundo. Dando sequência a esse cenário, mostrei dólar, isso forma preço de soja aqui no Brasil. Vou trazer em destaque a soja em Chicago, que depois de dois pregões seguidos, sexta e segunda-feira, com altas muito fortes, soja em Chicago, em Chicago, cede no dia de hoje. Hoje vai caindo um pouco, posição de maio vem com US$ 8,80 mais 6 o bushel. Julho, US$ 8,82 mais 6. Agosto, US$ 8,82 o bushel. E setembro, US$ 8,73 mais 6. São os negócios que eu destaco agora com soja no abosto de Chicago. mercado vem ali com alguma contenção. Depois de dois dias com fortes altas, está tudo dentro daquilo que se esperava ali. Não tem ali grandes novidades em relação ao que vem acontecendo com soja em Chicago. Sabe por quê? Sabe onde que soja sobe, meus amigos? É aqui no Brasil. Nunca se teve tanto assédio sobre a soja brasileira. A partir de agora, eu falo sobre exportação, eu falo sobre os embarques e as atividades portuárias no país. Começo trazendo em destaque o valor da soja para preço pago agora e também para entrega no mês de agosto. Veja como vem agora soja preço pago. Nós temos até o dólar em queda, que isso influencia preço. Ainda assim, olha que beleza. Quando que você viu soja com esse preço? R$ 98,00 a saca no mês de março. Isso aqui é histórico. Isso aqui nunca aconteceu. Santos e Paranaguá, R$ 98,00 a saca de 60 quilos. Aqui nossos amigos da Grandos Corretora vão trazendo em destaque. Antes de falar de como que está o embarque no acumulado de março, vamos dar uma olhada na entrega do mês de agosto. Porque agosto, ontem chegou a R$ 110,00. Chegou ontem à tarde ali. Um pouco antes do mercado fechar, R$ 110,00 foi o valor da soja. Nesse momento, vem a R$ 104,00 a entrega no mês de agosto. Tanto para Santos quanto para Anaguá. R$ 104,00 é o valor da saca de soja. Então, meu amigo, você que tem soja, principalmente soja, milho e gado magro, nunca o momento foi tão bom. Para aqueles que precisam comprar, precisa negociar, principalmente milho aqui no Brasil, precisa negociar muito bem. Pecuaria precisa negociar muito bem. Assim como quem precisa do gado magro para fazer gado gordo. Lá para o mês de outubro, novembro, final de ano, precisa também aproveitar as oportunidades para aquisição. Principalmente com leilões que têm apresentação de animais, porque valores lá em cima e a expectativa é de alta. Volto a falar de soja. Não parei ainda com esse assunto, porque agora eu falo a respeito dos embarques. Meus amigos, os embarques diários de soja na média nacional chegam, pasmem, a quase 480 mil toneladas por dia. É isso mesmo. Por dia, é uma média de 480 mil toneladas diárias. O número total já de embarques para 15 dias úteis, restando essa semana ainda para computar ao mês de março, são aí de um valor de 7 milhões e meio de toneladas. Já supera o mês de fevereiro, que tinha sido um dos meses recordes para a data. Está aí a 1 milhão de toneladas de superar o ano de 2019. E você já ouviu, com 480 mil toneladas por dia sendo embarcada, são 480 mil vezes 5. Óbvio que vai passar aí com uma certa facilidade. Deve chegar a 10 milhões de toneladas ou algo em torno de 10 milhões de toneladas. Sabe por quê? Primeiro, estão sendo tomadas todas as medidas. Eu volto a falar desse assunto, porque isso é importante. O Brasil não pode parar. Não pode parar. As medidas para proteger as equipes, os trabalhadores nos portos brasileiros estão sendo tomadas pelos seus administradores, seja no Rio Porto do Rio Grande, Paranaguá, Santos, no Arco Norte e assim por diante. Estão sendo tomadas. As atividades continuam, o fluxo tanto da chegada de navios quanto também de caminhões é forte e não tem paralisação não. Com isso, os embarques para a soja ficam dessa maneira. Pode colocar na tela. Veja só, 15 dias úteis, faltam 5. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, é a parcial do mês de março. Ritmo, 479 mil e 200 toneladas ao dia. A parcial é de 7 milhões e 200 mil toneladas. Falta muito pouco para bater. Hoje é terça-feira. Então, pela lógica, já bateu o número de 8,5 milhões de toneladas, que foi o número registrado em 2019. Então, você fica muito atento a esses números, a esses dados, porque o Brasil vem num ritmo sensacional para as exportações. E você que é produtor rural pecuarista, fica muito de olho no que está acontecendo neste momento. Neste momento, há uma estratégia da indústria frigorífica de manter poucas plantas abertas. E essa estratégia, apesar de ser utilizada o argumento, é proteger as suas equipes. E que se fosse apenas isso, se fosse fato, seria justíssimo. Não é isso, não. A estratégia é baixar preço, pressionar valores em relação ao valor do gado pronto. Essa é uma estratégia que está sendo operada neste momento. Como grandes indústrias já fizeram no passado, quando o preço está alto no Mato Grosso do Sul, se eleva o abate no Mato Grosso, por exemplo, ou em Goiás, até que o preço aqui desça. E assim vão fazendo esse tipo de contenção para tentar fazer essas pressões negativas. O pecuarista já entendeu isso muito bem e tem contido as suas vendas, porque internamente o mercado não parou de consumir. Todo mundo está consumindo, aliás, estão consumindo até mais, porque as pessoas estão mais em casa agora. O outro fator é que você tem essa expectativa muito clara de segundo semestre, até porque a China já retomou todas as suas atividades, segundo semestre, explodirem as exportações do complexo carnes. Frango, suíno e bovino, principalmente. Já que eu falei tanto de porto, vou aproveitar para trazer uma oportunidade para você. Olha, o Canal do Boi Fazendas apresenta para você uma grande oportunidade para investidores de conhecerem e realizarem ótimos negócios, como esse. Esse negócio é um porto no estado de Santa Catarina. Olha como ele é competitivo. Ele atinge ali cinco, uma área retroportuária em Santa Catarina. Ele atinge cinco portos. Ele fica ali num raio, raio de 90 quilômetros, ele atinge cinco portos. Tem três aeroportos próximos, sendo que também tem aeroporto internacional dentro deste contexto. Você vai conhecer essa área retroportuária agora, na reportagem de Vinícius Souza. Chegou a hora de você, investidor, receber uma ótima proposta de negócios. É isso mesmo. Direto de Garuva, interior catarinense, temos uma oferta imperdível. Uma retroportuária próxima ao porto de Itapoá. Para você que busca ótimas oportunidades de negócios e investimentos, eu trago uma para você direto de Garuva, interior catarinense. Esta área está sendo vendida como área retroportuária e está na rota do porto de Itapoá, localizado a pouco mais de 30 quilômetros. Você ainda tem facilidades para o porto de Paranaguá e para o porto de Navegantes. A cidade está num eixo comercial muito positivo, muito próximo à cidade de Curitiba e também a Joinville, maior cidade do estado de Santa Catarina. Há aeroportos próximos, ótimas instalações e com investimentos que podem mudar o seu negócio. O acesso, extremamente facilitado, às margens da estrada que liga Garuva e Itapoá, próximo à BR-101 e ainda permite um deslocamento rápido a outros portos localizados na região. O terreno está pronto para receber a instalação do empreendimento. Um projeto desse, robusto, como o projeto apresentado, ele realmente tem grande significância para nós aqui e também para o município. porque ele gera impostos, gera renda, gera evolução e é um projeto que demanda bastante atenção, principalmente do pessoal aqui da engenharia, para que ele fosse efetivado com a maior qualidade possível. Uma ótima oportunidade, não é mesmo? Entre em contato com a nossa equipe. A oferta é imperdível. E olha, o pessoal está participando, o produtor rural está realmente de olho no que vai acontecendo neste momento. Quero agradecer aqui as pessoas que vão participando neste momento. Valdir Santos, a Patrícia Porfírio, que está participando agora, o Marcelo Cabreira, participando da Agricultura BR, está acompanhando aqui o nosso sinal, as nossas informações. Quero também agradecer a Ana Santos Salles, que está participando, mandou aqui um abraço para toda a equipe. Obrigado a todos. Eu vou falando durante a edição de hoje, porque agora eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre milho, falo também a respeito das medidas importantes para o agronegócio. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, em um dos últimos decretos, ele classificou o agronegócio como um dos serviços e atividades essenciais ao Brasil. É aquela atividade que não pode parar. Não pode parar por diversos motivos. E aí, na reportagem que você vai ver agora, você vai entender, você que trabalha no agronegócio sabe muito bem, mas você vai poder visualizar por que esse dado do presidente é tão importante de ser destacado. E dentro desse decreto, aproveitando o decreto, algumas autoridades, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, também dirigente da CNA, gravaram mensagens a respeito do assunto, é o que nós vamos acompanhar agora nesta reportagem. No campo, a colheita da produção não para. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, enalteceu nas redes sociais o papel do produtor rural num momento tão crítico da pandemia do coronavírus, que coincide exatamente quando o Brasil deve bater o recorde da safra de grãos, perto de 252 milhões de toneladas. Segundo a ministra, o governo federal acompanha de perto toda a crise e dar apoio total ao agro-brasileiro. Vivemos hoje um momento difícil no nosso país com a entrada do coronavírus, mas eu quero dar aqui uma garantia a vocês, que o Brasil, além de grande produtor que é de grãos e de proteínas, vivemos hoje a maior safra da história desse país. Portanto, nós temos produtos, mas precisamos processá-los neste momento difícil porque passamos. Eu quero aqui enaltecer a figura do produtor rural, daqueles que trabalham dentro das propriedades, dos funcionários. Quero enaltecer aqui os caminhoneiros, as transportadoras, as indústrias que processam todos esses alimentos produzidos pelo campo e que chegam até a prateleira dos nossos supermercados. Dizer a vocês que o Ministério da Agricultura tomou todas as medidas para que não se interrompesse a fiscalização, a vigilância, esses serviços essenciais que o Ministério da Agricultura presta a todos os elos da cadeia, tanto da produção até a exportação nos portos brasileiros. Hoje, nós temos uma preocupação com as pessoas. Portanto, vocês que trabalham no campo ou nas indústrias processadoras ou transportando caminhoneiros, por favor, tenham cuidado com a sua saúde, usem o que é preciso, lavar as mãos, não andar em aglomerações, enfim, tudo isso que o Ministério da Saúde vem pregando e que todos hoje já sabem. Nós precisamos muito do trabalho de vocês. Hoje, os profissionais da saúde desenvolvem um trabalho maravilhoso de abenegação para tratar as pessoas que contraíram esse vírus. Nós temos que ter cuidado para que esse inimigo oculto que nós temos não chegue até o nosso campo. Portanto, se cuidem, nós brasileiros precisamos muito de vocês. Portanto, aqui, hoje, saibam que o Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias, todos os elos das cadeias produtivas para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido. Ontem, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória para que as ações sejam coordenadas entre a União, os estados e os municípios e que a gente não tenha interrupção de serviços essenciais. E a agropecuária está incluída nesses serviços essenciais porque o alimento é básico para a vida das pessoas. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que representa 5 milhões de associados, doou 5 milhões de reais ao Ministério da Agricultura para as ações de saúde e no combate à doença provocada pelo coronavírus. O superintendente da CNA, Bruno Luque, num vídeo divulgado pela entidade nas redes sociais, afirmou que a medida provisória 926, editada pelo governo federal no dia 20 de março, vai garantir a produção, transporte e distribuição, garantindo assim a segurança alimentar no país, atividades essenciais à população. Estabelecemos uma rede de contato com todos os segmentos do setor, utilizando inclusive o nosso escritório na China. Nossa maior preocupação nesse momento era garantir que não houvesse interrupção do processo produtivo a fim de evitarmos problemas de abastecimento. Conversando com setores, identificamos que tivemos vários problemas pontuais em alguns estados e municípios que tentaram, de certa forma, paralisar a produção de alimentos. Assim, iniciamos um diálogo com o governo federal no sentido de haver um ato normativo que colocasse a produção de alimentos como atividade essencial, assim como o setor de saúde. Para nossa alegria, foi publicada no dia 20 de março a medida provisória 926, que altera a lei de enfrentamento do novo coronavírus, inserindo procedimento para aquisição de insumos de emergência, ou seja, permitindo que atividades essenciais não parassem. E essas atividades essenciais foram listadas no Decreto 10.282, também de 20 de março. Dessa forma, tanto a produção de alimentos como da sua cadeia de suprimentos foram contemplados. O artigo 3º, inciso 11, deixa bem claro a produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, assegurando à população que a produção desses itens continuassem a normal, que não justifica a necessidade de se fazer estoques. De Brasília, Saulo Lopes. E é só complementando algumas ações do governo, algumas delas a ministra Tereza Cristina citou aí na reportagem, em relação à liberação de recursos. Todos aqueles recursos, os pacotes que foram montados para serem apresentados nas feiras pelo país que estão adiadas, como a Tecno Show, como a Agri Show e outras feiras que aconteceriam por todo o país que estão, em princípio, adiadas, mas vão acontecer no próximo ano de qualquer maneira, os recursos que seriam disponibilizados pelo Banco do Brasil para aquisição de máquinas, assim por diante, e tecnologias, já estão disponibilizados. E, apesar, a gente tem que comemorar isso porque é uma ação, é o governo, o presidente olhando para o setor do agronegócio, mas é olhando para o país inteiro porque o setor não para e esse é o setor que é responsável pela maior parte do Produto Interno Bruto Nacional e, principalmente, pela geração de trabalho e renda no país. E, falando nisso, vamos falar de bons negócios porque o Canal do Boi não para, não. O Canal do Boi continua, nós temos grandes atrações, nossa agenda continua recheada de coisas que são muito boas para você, como esse leilão que o meu amigo Silvestre está pronto aqui. O Silvestre está quase no apresentador, ele está ali pronto, e a noite de amanhã, Silvestre, nós temos mais um grande evento, mais um grande leilão aqui pelo Canal do Boi. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado aí por abrir as portas para nós aí do Agricultura BR, esse programa que, com certeza, sempre traz notícias boas, sempre dando informações produtivas para o homem do agronegócio, é muito importante para nós. Vamos falar de negócio agora, né? Amanhã, amanhã, quarta-feira, é o leilão Melhores da Safra com transmissão do Canal do Boi a partir das 20h30, está um gadão, e esse gadão quero apresentar para vocês agora. Pode colocar na tela para mim o lote 20, eu vou mostrar a maior quantidade de lotes possíveis, para o cliente que está nos acompanhando, quero agradecer a audiência de vocês que estão nos acompanhando aí também, para dar uma olhadinha nos nossos lotes que a gente está comercializando amanhã. Esse é o lote 20, lote 20, eu vou passar rapidinho aqui o que é a genealogia dele, está aí na tela já, Jabriel em Vaca Ítalo, Jabriel em Vaca Ítalo, com certeza, um garrote de muita estrutura, de beleza racial ímpar, ele é Jabriel, Jabriel é garoto na grande filustria de Naveiraí, uma consistência genética muito forte nesse pedigree do Jabriel, na sua mãe, vai ao grande Ítalo 2 da Jota Galera, que vai na linhagem da ópera, com certeza, um touro aí com a consistência muito forte, 710 quilos, um garrotaço, olha a estrutura dele, a gente tem que olhar a estrutura desse garrote, o racial desse garrote, a musculatura no seu posterior, comprimento, carcaça, um bico corrigido, olha a largura da cor desse garrote, esse garrote, você está gostando dele no vídeo, a hora que ele chegar você leva um susto, eu estive lá na fazenda acompanhando a apartação, pensa numa tourama boa, e esse garrote aí com certeza é um dos garrotes que mais chamam a atenção do nosso leilão. Pode trazer para mim agora o lote de número 21, é um filho do Jardo, Jardo do Ize, lote 21, é um filho do Jardo do Ize em Vacarreno, é garrote de novembro de 2017, 687 quilos também, um garrote na pelagem branca, um garrote bonito, racial extra, mesmo aí tendo a sua linhagem do Ize, então tem aí a rusticidade, traz toda a rusticidade do Nelore, junto com a harmonia, com a harmonia, então esse garrote, é um garrote bem interessante, você pode olhar que é uma garrotada bitoluda, vamos falar assim, o leilão é amanhã, o leilão amanhã, quarta-feira, a partir das 20h30, pelo canal do Boi, você que está nos acompanhando aí, quer comprar no leilão, que não é cliente da Connect Leilões, pode mandar o WhatsApp, esses dois números que estão na tela aí, são o WhatsApp, aonde você vai tirar as informações necessárias, o frete é free para o Brasil inteiro, tem algumas regiões só que não vai entregar, mas é rota free para o Brasil inteiro, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Goiás, frete free para o Brasil todo, você não pode perder, 30 parcelas, está aí a forma de pagamento, 6 duplos e 18 parcelas iguais, o leilão é amanhã, a partir das 20h30, mais informações para ver todos os lotes, entra lá no site da Connect Leilões, connectleilões.com.br, você vai ter acesso a todos os lotes, e a gente está aqui, o agro não para, o agro não para, e nós estamos aqui trabalhando, para vocês ficarem aí, fiquem em casa, hashtag fiquem em casa, não saia de casa, fique acompanhando aí a transmissão, de todos os jornais que aparecem, mas não saia de casa, está certo? Lote 9 na tela, filho do Ren Sagres, filho do Ren, lote 9, esse é o 21, põe para mim, por favor, lote 9, põe para mim, por favor, lote 9, lote 9 na tela, filho do Ren Sagres, garrote bonito, um garrote bem estruturado, olha a grossura desse baita aí, Ren Sagres, ele é de setembro de 2017, setecentos e vinte e três quilos, moçada, olha que tourama show, uma tourama graúda, uma tourama bruta, 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 são apenas 45 lotes, são apenas 45 lotes, aí a gente tem, nesses 45 lotes, tem os convidados especiais, tem também aí, uma oferta de dois brancos, e um nelore pintado, pode colocar para mim agora, o lote número 12, vamos acelerar aqui, para passar tudo, daqui a pouco eu tenho que entregar o sinal lá, para o meu amigo Fabiano, ele tem mais notícia boa para entregar aí, esse aí é um filho do Enlevo, em vaca Burundi, do VC, ele é novembro de 2017, seiscentos e setenta e cinco quilos, 37 de bola, gente, olha que garrote Enlevo, chique, olha a musculatura desse Enlevo, um bico agido e estruturado, beleza racial ímpar, Enlevo da Morungaba, filho do grande campeão nacional, Enlevo da Morungaba, que garrotaz, põe na tela para mim aí, o lote número 2, pode colocar na tela, o lote número 2, pode colocar na tela, o lote número 2, voltando a falar que, o nosso leilão, é amanhã, é quarta-feira, canal do boi, às 20h30, esse aí é um filho do Lanchudo, em vaca Berloque, julho de 2018, 40 de bola, década 1, garrotaço, garrotaço, pode colocar para mim, agora o lote número 1, pensa num garrote diferente, esse filho do Sherlock, nós vamos apresentar, esse aí, esse aí, é um dos destaques, do nosso leilão, Sherlock em vaca nadã, 44 de bola, ele só tem 20 meses, essa criança, agora, olha que garrote estruturado, o garrote não tem defeito, gente, pode procurar, que não ache, o garrote, excelente estrutura, 44 de bola, década 1, garrotaço, garrotaço, que vem aí, a oferta do Nelore VC, né, do Nelore VC, esse é o Melhores da Safra, Nelore VC, e Sagarana, do meu amigo Paulo Tarso, é os dois, é os dois, é o leilão do nosso amigo, Paulo Tarso, e do VC, pode colocar na tela aí, outro grande, outro grande destaque do leilão, lote número 3, pode colocar na tela aí, o lote número 3, é, um filho do Níger da Maná, lote 3 na tela, olha aí, rapaz do céu, que torama bruta, moço, que torama bruta, Níger da Maná, Níger da Maná, 715 quilos, década 1, década 1, olha que garrotaço, prateado, né, show esse garrote, é o racial desse garrote, garrote excelente, né, excelente, quero ver quem vai levar, o grande, o grande filho do Níger, aí o 5584, põe na tela pra mim agora, o lote de número 23, põe na tela pra mim aí, agora o lote número 23, isso é só pra vocês terem uma ideia, uma apresentação dos animais, do leilão, amanhã, quarta-feira, às 23h da transmissão do Canal do Boi, eu aqui, tô numa boa essa, eu não tenho cadastro na Connect Leilões, como é que faz? Entre em contato conosco, tá aí o WhatsApp, tá o WhatsApp da Paula, o WhatsApp do Luíde, é só ligar, é só mandar o WhatsApp aí pra nossa mesa, pros nossos atendentes, né, que a gente tá igual, as regras estão mandando aí, atendendo, atendendo em home office, tá aí então, os dois WhatsApp pra você tirar qualquer dúvida, tire qualquer dúvida, é só mandar mensagem, não sou cadastrado com a Connect Leilões, como é que faz? Como é que faz? Olha, entra no site da Connect Leilões, você pode fazer o cadastro pelo site, pelo aplicativo da Connect Leilões também, o Connect Play, se você não baixou, baixa o aplicativo da Connect Play, lá você consegue fazer o cadastro também, outro detalhe importante, ah, eu quero conversar com a turma lá, manda o WhatsApp, pode ligar nesses dois números também, é o WhatsApp, mas se quiser ligar também, estamos à disposição dos clientes, acertei? esse é o lote 23, essa garrotada aí do PT, que a gente está apresentando, ela é linhagem fechada na Viraí, linhagem fechada na Viraí, vocês podem olhar aí, o leilão, o leilão aconteceu agora na Viraí, vocês viram a qualidade, como é que foi o leilão, o leilão foi bruto, lote 24 na tela, é isso que eu estou falando, na Viraí Magno, na Nairobi, de na Viraí, que é na Viraí Magno, com na Nairobi, que é Max, de na Viraí, então a gente tem a linhagem fechada na Viraí, garrote de agosto de 2017, 893, 40 de bola, toraço, 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 olha a oportunidade, amanhã, aqui no canal do Boi, a partir das 20h30, quem vai estar leiloando aqui, é o nosso amigo Adriano Barbosa, Adriano Barbosa, então está aí, esse leilãozaço que a gente está apresentando, traz o 32, traz o 32, está acabando o tempo, traz o 32, agora eu vou rapidinho, traz o 32, na Viraí Magno, em Gelum também, olha aí que garrote chique, lote 32, olha que garrote chique, lote 32, é uma parada, é uma parada, pode colocar na tela para mim, o 22 agora, vou mostrar tudo, 22, 22 na tela, 22 na tela, Gabriel em vaca jalisco, Gabriel em vaca jalisco, olha que garrote show, põe o 27 na tela, põe o 27 na tela, com calma, entra no site da Connect Leilões, você vai ver todos os lotes lá, esse é um filho do campeão, 792 quilos, 40 de bola, pode colocar para finalizar, o lote 31, e eu já vou fazendo as considerações daqui, lote 31 na tela, é o último lote nosso, o último lote da apresentação, o leilão é amanhã, a partir das 20h30, com transmissão do Canal do Boi, você não tem cadastro, com a Connect Leilões, manda o WhatsApp, pode fazer o cadastro já, deixa tudo pronto para amanhã, deixa tudo liberado para amanhã, amanhã, a partir das 20h30, pelo Canal do Boi, você não pode perder essa oportunidade, a gente vai ter frete free para o Brasil todo, 30 parcelas, um gadão, um gadão de ponta, e aí você já sabe, para vender bezerro de 2.000, 2.100, é aqui, é nesse tipo de touro, é esse touro de qualidade, que vai dar resultado, que vai dar os tourinhos também, tem muito touro de repasse aqui também, você pode usar na sua vacada P.O., está certo? Então está feito, recado dado, obrigado pela audiência, Fabiano, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, aí segue com você, nesse programa maravilhoso, Agricultura BR, valeu, valeu Fabiano. Grande abraço Silvestre, acabou a gente se fala por aqui, nos corredores, bom, tem esse grande evento amanhã, vou fazer o seguinte, vou para o intervalo, estou segurando aqui na mão, vou até mostrar, porque as pessoas estão perguntando, vocês estão se cuidando, aqui a equipe inteira, está muito bem cuidada, seguindo todas as orientações, do Ministério da Saúde, com o grande Luiz Henrique Mandetta, que é o titular da pasta, e temos os cuidados sim, feito tudo aquilo, para fazer com que as informações do agro, com que os bons negócios, cheguem para o produtor rural, em qualquer parte do país, tem até esse bóton, feito aqui pelo meu diretor, Florencio Lemos, um sorriso basta, isso é importante, sorria aí para o seu colega, para o seu amigo, precisa cumprimentar com a mão, campanha aqui interna, do canal do Boi, que eu quis mostrar mesmo, então, ideia do Florencio, ideia muito boa aqui, que a gente tem optado, dentro do canal do Boi, vou para o intervalo, porque daqui a pouco, tem muita coisa boa para você aqui, grandes oportunidades, eu volto já, vou encerrando por aqui, porque não dá tempo para mais nada, quero agradecer a todos, um grande abraço, voltamos às 16 horas, no horário de Brasília, uma boa tarde, e até lá!